Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing e testar esse notebook VivoBook, talvez o melhor notebook para estudantes em 2024, para você fazer tarefas e trabalhos simples não é um notebook gamer, mas pode ser o melhor custo-benefício desse ano está aqui o nosso lacradinho nessa caixa bonitona, aqui o notebook da Asus uma marca realmente muito renomada no mundo de hardware também então vamos abrir, está lacradinho aqui o nosso, chega aqui pertinho para vocês verem eu abrindo aqui, lacrado, apenas um lacre o modelo que eu peguei é esse daqui, mas vou falar todas as especificações para vocês ele tem 15.6 polegadas, 256 GB de SSD, o que é muito importante, não vira um HD e sim um SSD e bom, vamos tirar ele da caixa, depois vou configurar ele, vou instalar alguns programas e aplicativos que a maioria das pessoas podem usar no dia a dia mas aqui vem bem embaladinho, deixa eu tirar aqui com vocês aqui a gente tem o nosso notebook, que também é bem bonitão já vamos tirar aqui, o nosso é meio cinza, olha só que luxo para ser um custo-benefício esse notebook está na casa dos R$2.200 a R$2.500 uma faixa de preço bem legal pelo que ele tem para oferecer e olha só, ele é bem bonitão, aqui vem escrito ASUS VivoBook na lateral aqui a gente já tem uma saída de ventilação um USB tipo A, na outra lateral dois USB tipo A e um USB SS, não é nem um USB-C mas enfim, dá para carregador e alto-falante bem bonitão e claro, não é um celular, porque a gente está acostumado a fazer unboxing mas aqui a gente tem a nossa fonte, o primeiro lado dela e a nossa outra parte do carregador então aqui a nossa fonte que a gente usa para carregar o nosso notebook é basicamente isso que vem na caixa, vamos dar um close aqui nele quase quebrei, bom, vamos dar um close aqui, vamos abrir olha aqui a gente tem um aviso, todo o papelzinho esse daqui vem com processador Ryzen 5 legal da ASUS que a gente tem a nossa garantia, isso é bem tranquilo mas enfim, eu vou fazer com vocês um review completo, vou ligar, vou testar e esse modelo eu achei bem bacana para quem trabalha ou para quem estuda esse modelo tem o teclado numérico, tem aqui a chavinha para você tampar e abrir a webcam que é muito legal, é um detalhe, mas enfim, melhor do que você colar um papel na tela do seu notebook e é você ter isso daí pessoal, agora eu vou ligar ele, vou configurar, vai passar pelo menos aí uma semana, duas semanas e eu volto a trazer a conclusão se vale ou não a pena esse notebook aí pessoal, já se passou alguns dias com o notebook e eu testei ele um pouco, só que o Felipe testou muito mais então já deu para ter uma noção gigantesca do que dá para fazer com esse notebook ele tem o Ryzen 5 com a placa de vídeo integrada e sinceramente, pelo preço dele, é uma das melhores opções eu sei, ele não é um notebook gamer nem nada mais pelo preço pessoal, ele está na faixa de R$2.100, R$2.200 depende da época e quando você está vendo esse vídeo mas essa é mais ou menos a faixa de preço dele vou deixar o link na descrição de onde estiver mais barato então você fica olhando, confere aí esse daqui a gente comprou lá na Amazon Brasil então foi o lugar que a gente comprou no momento que estava mais barato mas você confere aí na descrição porque o notebook é o mesmo o que eu achei legal nesse notebook é, olha só o que eu estou fazendo é o que eu faço, o meu trabalho é isso e o notebook ter essa função, funcionar isso, para mim é incrível por exemplo, eu estou editando um vídeo aqui no Premiere é um vídeo que a gente acabou de gravar a gente falou, poxa, vamos testar, vamos passar os aplicativos e testar os arquivos não estão nem no notebook eu usei a porta USB-C, conectei o cartão de memória aqui e está aqui os arquivos e eu consigo ter o vídeo em 4K, bem pesado a gente grava com essas câmeras aqui da Sony fica um arquivo bem pesado em 4K com uma resolução e uma nitidez muito alta, um arquivo pesado e eu tenho uma fluidez, coisa que eu não tenho às vezes em alguns outros computadores que são até mais caros então isso é fato e que daria para mim editar um vídeo desse? daria com certeza por aqui a gente colocou até uma transiçãozinha de um vídeo para o outro mas ó, estou mexendo, estou usando tranquilamente e estou conseguindo editar isso é muito bacana então para você fazer um trabalho, uma edição ou uma edição leve, básica você consegue, talvez não usar tantos efeitos especiais nem nada disso, mas você consegue editar a maioria dos reviews que você for ver de notebook você vai começar vendo ah, ele tem o design assim, ele é leve e tudo mais isso é bacana, a gente viu abrindo mas o que realmente importa, o que a gente vai usar no dia a dia é isso e uma das coisas que eu gosto de fazer é jogar aqui está aberto o CS2 então a gente consegue jogar eu não estou com... na verdade eu estou com o mouse que está aqui desse lado deixa eu plugar ele aqui, que a gente já estava usando então deixa eu conectar meu mouse aqui porque jogar CS sem mouse aí eu estou de tiração com vocês e vou provar que eu jogo mesmo aqui não é brincadeira não e ele consegue rodar ele roda aqui a mais ou menos 70 fps que é o suficiente para rodar com tranquilidade poxa, estou jogando CS e um notebook de 2.500 reais geralmente tem que ter um PC muito mais potente ele não vai jogar com... ele não vai rodar aqui com os melhores gráficos do mundo e nada disso, o importante aqui é rodar e isso já é sensacional a velocidade que está rodando aqui é muito importante epa, epa calma filhão calma, estou gravando então você vai conseguir rodar vai conseguir jogar alguns jogos isso já é bem bacana e se ele roda um jogo desse aqui a galera do AutoCAD que precisa desses aplicativos que muita gente acaba me perguntando você sabe que você vai conseguir abrir aqui também se está rodando um jogo desse porque não abriria o AutoCAD ou algum jogo assim vamos voltar aqui para a tela inicial para mostrar mais, na verdade eu vou sair do CS e isso é importante pessoal enfim, rodar os jogos e aplicativos então se você for instalar outro programa qualquer outra coisa que for fazer vai rodar com muita excelência e tranquilidade agora vamos aos pontos que é o que a gente vai passar aqui tem o Ryzen 5 tem aqui como eu falei para vocês a placa de vídeo integrada que é o suficiente para a gente tem a garantia aqui no Brasil da ASUS que é sensacional enfim e aqui tem algumas coisas como já diz aqui que nem a dobradiça de 180 graus que ele vai ficar assim então sei lá se você usar em dois monitor vai colocar em uma base por algum motivo você precisar deixar ele assim você consegue ele tem uma qualidade de áudio bem bacana com o seu microfone também enfim tem bastante coisa legal todos os comandos que você precisa aqui no trackpad para abrir mexer nos seus aplicativos e programas e no uso geral de trabalho para escrever para trabalhar para pesquisar você vai ter um notebook com uma bateria que vai durar um bom tempo pelo menos umas 5, 6 horas tranquilamente principalmente se você estiver fazendo pesquisas e tudo mais a gente está aqui jogando e a gente acaba usando aqui para isso também dificilmente sobra tempo para a gente jogar então o uso que a gente acaba mais tendo aqui é isso escrever um roteiro montar alguma coisa a gente tem aqui o roteiro dos melhores iPhones que a gente gravou então a gente acaba escrevendo e lendo os roteiros por aqui e a gente acaba usando para isso alguns extras legais aqui na construção como eu tinha mostrado para vocês a gente tem a porta HDMI duas USB uma USB-C a gente não consegue carregar ele a gente consegue simplesmente conectar dispositivos o que é bem bacana e a entrada aqui para áudio para você colocar um fone de ouvido ele já tem Bluetooth já tem Wi-Fi tudo integrado ele é muito bonitão bem leve tem um design bacana para saídas de ar aqui que é bem importante ele não está tão quente já que a gente já está jogando tem um resfriamento bem legal e ele vai ter esse desempenho por conta de ter um resfriamento e desempenho que não vai fazer esquentar outro ponto legal e aqui um detalhe que é muito importante você tem um webcam você deixa no seu quarto enfim onde você deixar você consegue lacrar e tampar isso é muito importante esse modelo aqui tem 8 GB de memória RAM mas dá para você expandir ainda mais a memória RAM dele e outro ponto é 8 GB de RAM já é o suficiente para você usar e trabalhar apesar de você conseguir dar um upgrade e esse modelo tem 256 GB de armazenamento dá para colocar alguns jogos tranquilamente e como você tem USB-C você consegue colocar um SSD e expandir ainda mais também outro detalhe é isso aqui o carregador dele que é bem pequenininho ele tem essa base tem o fio que vai na tomada e é desse tamanhinho e ele é bem leve então o carregador daqui da ASUS bem bacana de 60 watts que é o carregador que vem com ele então ele é bem pequenininho e leve para você levar na mochila levar em uma bag só do notebook para ir para a escola para a faculdade é excelente além de dar para você jogar você consegue ter esses outros essas tem uma tela grande e esse é o problema a tela você não tem uma tela OLED mas para ter isso em um notebook você pagaria pelo menos R$ 5.000 ou mais então é algo muito muito caro ter uma tela realmente diferenciada em um notebook então aqui a gente tem uma tela normal nessa faixa de preço é isso que você vai ter nada mais nada tão diferente então dependendo do ângulo de visão acaba sendo um ponto negativo que eu estou olhando aqui de frente eu vejo perfeitamente mas se eu vou virando um pouco a tela eu já acabo não enxergando nada então para eu que estou trabalhando aqui tranquilo agora se alguém eu estiver olhando de lado já não vai enxergar muita coisa nessa tela mas sim uma das melhores opções que você poderia comprar esse ano só você vai conseguir rodar um jogo ou outro claro nada com os melhores gráficos estou sendo sincero com vocês mas os outros trabalhos você consegue fazer com tranquilidade facilidade de uma marca que a gente confia que é a ASUS que é gigantesca principalmente no mercado de computadores e hardware e também a gente tem uma bateria que vai durar muito tempo então isso é muito legal ter a garantia é um processador que a gente conhece que é o Ryzen 5 uma das melhores opções pelo preço hoje em dia não teria outro para bater ele nessa faixa de preço então é isso tem link na descrição comentem o que vocês acharam do vídeo deixa o like e é isso aí pessoal valeu tchau tchau tchau